E o vídeo de hoje é dedicado para quem, assim como eu, é simplesmente apaixonado, apaixonada por uma novidade de farmácia. E no vídeo de hoje, então, tu já deve ter visto tanto na capa quanto no título desse vídeo, a gente vai falar sobre esse protetor solar UV Defender da L'Oreal. Ele é o novo protetor diário antifotoenvelhecimento fluido efeito invisível. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Joyce e já começo aqui no início do vídeo te pedindo desculpa, né? Pela cara de tamanco, mas assim, não tem jeito de testar protetor solar se não for dessa maneira aqui e bem pertinho de ti também, para que tu possas ver aí ele agindo na minha pele. Então, se tu já sabe, né? No início desse vídeo, se tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui, lembra de ir deixando o teu like registrado e, é claro, já lembra de te inscrever, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Aliás, tá babado, confusão e gritaria aquele Instagram. Tem tanta novidade. Aliás, eu compartilho por lá, gente, tanta novidade, tanta coisa maravilhosa com vocês. Bora me seguir por lá. A edição deixa aqui, mais uma vez, pra gente na tela, o meu Instagram. Esse protetor solar aqui, o que mais me chamou a atenção foi simplesmente essa frase. Fluido, efeito invisível. Ele tem vários ativos aqui, bem interessantes, tá? Mas o ativo principal dele é o ativo hialurônico. Ele contém também vitamina E na composição. E a vitamina E, tu já sabes que ela simplesmente vai prevenir o nosso envelhecimento precoce. Então, a gente ama uma vitamina E em qualquer composição de qualquer produto, né? Bom, gente, ele é, então, o V Defender Fluido Efeito Invisível Protetor Diário, fator de proteção solar, 60. Eu paguei por esse produto aqui, 69 reais e 99 centavos. Na Droga Raia, Drogasil, né? Eu compro na Droga Raia, aqui no Rio Grande do Sul só temos Droga Raia. 40 gramas de produto, ó. É um produto pequenininho. Ele é todo de plástico. E agora eu já vou mostrar pra vocês que ele vem com uma biqueirinha ali, um biquinho dosador. Mas ele é bem simples, assim, a embalagem não é nada de surpreendente a embalagem, tá? Protetor solar não tem essa função, né? De ter aí embalagens que surpreendam. Ele é muito prático. Acho que ele é um produto, assim, que vai ficar muito prático e dentro de Necessaire, pra gente levar com a Necessaire, principalmente de maquiagens. Então, achei bem interessante isso. E ele diz o seguinte, acabamento invisível com uma textura fluida ultra leve, de rápida absorção, cria um filme invisível sobre a pele, para um toque limpo, sem resíduos brancos, adequado até para peles mistas e oleosas. Nesse momento do vídeo, é claro que eu te pergunto, se tu quiseres aí, o teste do Jôni desse produto, já deixa aqui pra gente nos comentários, que eu peço pra ele testar. E assim que estiver calor, gente, ou melhor, eu já peço pra ele testar indo pra academia. Porque ele tá suando bastante nesses últimos dias, e eu já peço pra ele fazer esse teste, vou lá atrás dele ainda, filmando pra trazer pra vocês. Acho que ia ser bem interessante, né? Um teste, assim, em pele extremamente oleosa. Então, ele tem muito alta resistência, sua tecnologia inovadora ajuda a criar um filme homogêneo, que adere à pele, garantindo uma proteção muito resistente à água, com ação anti-poluição. Contra os sinais do fotoenvelhecimento, linhas de expressão, rugas e manchas solares, toque seco, sem sensação pegajosa. Contém, tá? O ácido hialurônico aqui na composição dele. O que é bem interessante, porque já vai aproveitar aí pra hidratar a tua pele, ou melhor, se não for necessariamente pra hidratar a pele, ele vai reter ali a nossa água, que já contém na nossa pele, e vai manter a nossa pele o máximo hidratada possível, o que eu acho incrível, tá? Ele tem, então, uma nova geração de proteção UV, com exclusiva tecnologia Netlock, patenteada pelos laboratórios de L'Oreal. E aí, assim, gente, ele tem, então, esse ativo hialurônico, ele é um protetor solar, que é pra ser invisível, a gente vai sacudir ele bem aqui. E, assim, o negócio aqui tem sido mão na massa, né? Vocês já sabem disso. Estamos aí, reformulando tudo pra vocês, trazendo muitas novidades nos próximos dias. Então, fiquem tranquilos, tranquilos, nossos vídeos não serão mais aqui dentro do banheiro, mas todos os conteúdos que dá pra gente ter esse contato aqui, né, esses vídeos mais próximos, eu tenho feito questão de trazer aqui. Nós teremos muito conteúdo bacana, vocês vão simplesmente amar, como eu disse pra vocês. Me acompanha lá no Instagram, que vai ficar sabendo das novidades em primeira mão. Vamos colocar aqui na pele pra gente ver. Ó, gente, ele é líquido, tá? Ó, eu já deixei ele aqui pra gente ver bem de perto que ele é líquido. Ele tem uma leve fragrância, o que a princípio pra mim é bom. Desculpa que eu tô olhando ali pro outro lado, mas é porque, assim, eu consigo me enxergar, né? Eu não coloquei aqui bem no espelho do banheiro pra que eu possa enxergar. Eu coloquei pouco produto, mas eu quero ver, assim, ir construindo camadas com esse protetor solar pra ver o que a gente percebe. Gente, assim, ó, pelo que eu já estou percebendo, tá? É um protetor solar muito bonito na pele e o que realmente eu acho que eu vou gostar da L'Oreal. Vocês sabem que eu coloco protetor solar até nos lábios? Não sei se tu fazes isso aí na tua casa e eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na palma da minha mão pra poder ir espalhando esse protetor e construindo mais camadas, tá? Pra que a gente possa ver, então, quanto ele vai hidratando. Gente, assim, ó, acho que ele vai ser um protetor solar. Tá me lembrando muito a textura daquele... Como que eu amo usar? O Biore Milk. Sabe aquele branquinho da Biore? Ele é o que vive dentro da minha necessaire agora no inverno, pra quem pergunta, né? Qual é o meu protetor solar de inverno? É o Biore Milk. E assim, ó, já vou passar aqui acima dos olhos. Gente, assim, na caixinha dele diz que não é pra passar perto dos olhos, tá? Mas eu não sei como é que a pessoa vai deixar essa região aqui sem aplicar protetor. E eu vou dizer pra vocês que esse protetor está sensacional na minha pele. E isso, assim, ó, ao vivo, tá? Ao vivo. É claro que a gente tem que fazer muito mais testes com ele. Mas eu vou dizer pra vocês que eu já estou faceira da vida. Porque eu estou amando o protetor na minha pele. E conversando aqui contigo, eu já sei, né? Porque o negócio, assim, a gente... Quando o negócio começa a escorrer, quando eu começo a sentir aquele cheiro ruim de protetor solar, quando o negócio começa a esfarelar na minha pele, olha, eu vou construir a terceira camada, tá? Eu vou, porque eu sei que tem muita gente que coloca bastante protetor solar. Eu vou construir mais uma camada aqui de protetor na minha pele. Pra gente ver juntos e juntas aqui o que vai acontecer. E eu digo pra vocês, esse vídeo aqui já está praticamente no final dele. E eu já posso te dizer que vai ser um produto que vai me surpreender. E, gente, eu vou dizer pra vocês que hoje em dia eu compro protetor solar. Sabe com aquele pé atrás? Sabe aquela coisa, assim, ai, o negócio vai ficar branco? Não, gente, olha aqui, ó, o negócio não tá branco. Agora eu vou me olhar ali no espelho pra ver bem, pra ver bem direitinho o que vocês estão vendo aí também na tela. Mas eu vou dizer que esse protetor vai nos surpreender. Olha, ele ainda está pegajosinho, ó. Ó, não tá 100% estoque seco. Eu vou esperar um pouquinho aqui e volto pra gente ver juntos e juntas se ele vai secar ou não. Já volto. Um pouco tempo. Já tô voltando e eu não esperei nem dois minutos e posso te mostrar. Olha que pele mais bonita, mais viçosa, mais iluminada que esse protetor solar deixa. Não esfarela. Olha, gente, não esfarela. Uma coisa que, pra mim, eu detesto. Eu abomino em protetores solares. Que eles esfarelam na minha pele. A maioria dos protetores esfarelam na minha pele, tá? Então, eu sou uma pessoa horrível pra testar protetor. Ou, quem sabe, eu seja uma pessoa que realmente possa testar protetor solar, sabe? Às vezes eu me pergunto sobre isso, por quê? E tudo que é coisa esfarela na minha pele. É uma coisa, assim, triste, mas... Tô muito contente com esse aqui. Mas eu tô muito contente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Não esfarela nada. Nada. Não sei se tu tá conseguindo ver aí de perto. Não esfarela nada, ó. Pode fazer assim aqui nessa região do bigode chinês. Gente, essa região aqui minha, ó. Parece que cria umas rosquinhas. Ai, é coisa horrível. E esse aqui, não. Esse aqui tá perfeito. Tá bonito na minha pele. Não tenho nenhuma sensação, assim, de que estou com protetor solar na pele. Tenho certeza que esse protetor solar vai ser aí um dos meus queridinhos. Mas é claro que eu vou trazer um teste com maior, né, tempo de teste. Porque esse daqui foi realmente as minhas primeiras impressões. Pra te mostrar como é que funciona esse protetor solar na pele. Olha que sequinho, ó. Toque seco, mas não efeito mate, tá, gente? Toque seco. Ó. Toque bem sequinho. Tão vendo, ó? Meu dedo não fica colado aqui. Toque bem seco. Pele linda, luminosa. Parece que eu tomei dois litros d'água hoje. E... Ah, que coisa linda. Eu amei esse protetor solar. Já amei de cara. E, gente, assim, coisa bem boa é quando a gente compra um produto, mesmo que ele não seja barato, né? Ou que ele seja barato, ou que ele seja caro, enfim. Mas que tu investiu ali o teu dinheiro e o produto é bom, né? Tu já vê, assim, na tua primeira impressão já é boa. Coisa bem boa. Não ardeu os meus olhos, tá? Isso também é importante dizer. E ele vem com essa biqueirinha aqui, ó. Com esse biquinho aqui de aplicação. Eu gostei bastante, como eu falei pra vocês, né? Não achei lindíssima a embalagem, mas eu gostei demais desse protetor solar. Já deixa pra mim aqui nos comentários se tu queres aí um vídeo de 15 dias de uso, de 30 dias de uso desse produto. E, é claro, também, lembra já de colocar aqui nos comentários pra mim se vocês querem aí ver um vídeo, o Joni, testando esse produto. Porque na pele oleosa, vocês sabem, né? Que pode ser bem diferente do que é na minha pele, que é uma pele mista. Nessa época do ano que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que é mais frio, eu fico com a pele mais ressecada. Então, é uma pele mista no verão e uma pele mais seca, ressecada no inverno. Então, tem que ser levado em consideração esses detalhes. A fragrância dele é bem agradável, tá? Bem agradável, o que pode também desagradar um pouco quem não gosta de nenhum tipo de fragrância, quem tem problema de ter enxaqueca. Mas, eu vou testar tudo isso por mais tempo pra trazer um vídeo completo pra vocês. É só deixar aqui pra mim nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, já lembra de deixar o teu like registrado por aqui. E se esse vídeo foi útil pra ti, se tu amou esse mão na massa aqui, peguei o produto, comprei o produto, vim aqui pra frente da câmera pra te contar sobre esse protetor solar. Já lembra de compartilhar esse vídeo, já envia pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga, sobre esse vídeo aqui. Ai, gente, um protetor solar invisível. Antifoto envelhecimento, UV Defender da L'Oreal. Acho que vai entrar aí, de repente, pros meus queridinhos, quem sabe queridinhos, inclusive do ano de 2021. Enfim, me conta aqui se tu já usou esse produto, quais são as tuas impressões, se foram as mesmas minhas, se não foram, eu quero saber. Eu amo essa troca aqui com vocês. Se tu ainda não fores inscrito no canal, lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações e por hoje é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.